Ai caralho, ae, juntou Rafinha, juntou Danzinho Ela gosta né DJ Rafinha porra, respeita a vagabunda DJ Danzinho tá dozando, tá dozando Quer sentar na ponta do pó, calma o bebê, não é assim Quer ser assim, vou ver com bandido, com Rafinha e com Danzinho Primeiro eu vou com dedinho, deixando o grelinho molhado Coloco com força na chota do fio Não, calma aí Primeiro eu vou com dedinho, deixando o grelinho molhado Coloco com força na chota do fio Codinho, tô olhando pro cara Toma linguada na tua xereca Toma linguada na sua pepeca Ai, aquela coisa Toma linguada na chê Toma ali, toma ali, toma linguada Toma ali, toma linguada na chê Toma linguada na chê Toma ali, toma linguada Toma ali, toma linguada na chê Toma ali, toma ali, toma ali Toma linguada na chê Ai, caralho Aê, juntou Rafinha Juntou Danzinho Ela gosta né DJ Rafinha porra Respeita a vagabundo DJ Danzinho tá dozando, tá dozando, tá dozando Coloco com força na chota do fio Calma aí Primeiro eu vou com dedinho, deixando o grelinho molhado Coloco com força na chota do fio Codinho, tô olhando pro cara Toma linguada na tua xereca Toma linguada na sua pepeca Ai, aquela coisa Toma linguada na chê Toma ali, toma linguada Toma ali, toma linguada na chê Tómaly, toma ali, toma ali, toma ali Toma linguada na chê Tchau, tchau.